E fala galera, beleza? Mais um vídeo aí, dessa vez trazendo um jogo novo, Youtubers Life, um simulador de vida de Youtuber. Já que eu faço vídeo pelo Youtube, então vamos jogar esse jogo. Eu dei uma testada antes, pra ver os comandos, e vou fazer um novo jogo agora. Então, aí eu vou personalizar o personagem, então, vocês já sabem a história, eu acho, né? Ele é um Youtuber popular e a gente faz a história dele. Então, até mais. Beleza galera, já criei aqui um cara muito louco, barbão. Tá muito massa, agora eu tenho personalidade, né? Superstar, gênio... Vamos pôr, vamos pôr um romântico. Ah, tem que cuidar alguém, né? Superstar... Romântico mesmo. Vamos lá. Gaming, confession, lifestyle... É, só tem gaming. Nome, vou pôr, ok. Vamos pôr real, hein? Real, ali. E... Real, então. Vamos lá. Feito. Criado. Beleza galera, já estamos no game aqui. Agora é só completar os tutoriais, ok? Vamos pegar o game. Escolher o jogo. Só tem um jogo. Vamos lá. Party Planet. 2. 7 de dezembro. Vamos lá. Game. Start Vader. Vamos lá. Só um PC, né? Só tenho um PC. Baixa resolução. Sem filtro. Monodirecional, ó. Não deixa esse nome. Tem 100 boletas. De boas. Eu aprendi que tem que colocar esses negocinho, né? Então, tem dois aqui. Comentário não engraçado. Comentário fora de discussão. Vamos lá. Boa. Agora esse aqui. Comentário fora de discussão. Nossa, ficou massa o barbão ali. Agora, next. Aí, pergando, né? Coloco aqui. É isso. Aprendi. Eu só lancei esse negocinho aqui. Ficou vermelho. Hum... Não sei como é que faz. Aí tem efeito. Colocou o título. Grade de cor. Boa. Ó. Novo recorde. Primeiro. Script 2. De boas. Só. Comecei os primórdios. Vamo lá. Teste, né? Cada mês. Eu tenho que estudar. Se eu passar, eu recebo um... Uma... Não recebo dinheiro nem troca. Mas se eu falhar... Minha mãe com certeza vai... Bater em mim. É. Tem que apertar aqui pra... Estudar na escola. Vamo. Enquanto isso, o vídeo tá sendo upado, ó. Quem dera fosse o padre assim aqui. Nossa, essa visão é muito ruim. Feito. Boa. Hum... Tá. Pra comprar coisas pela internet é muito mais rápido. E uso o PC aqui. Vamo. Propeira aí. Aí. Go shopping. Hum hum. Amazing. Vamo lá. F.A.W.R. Alconsolids. O que que era pra fazer mesmo? Comprar alguma coisa? Nem nem mais. Comprar um jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Se era pra comprar um jogo... Hum. É só apresentar mesmo. Tá. Esse aqui é. É. Entragar presente pros amigos. Vamos. Procurar por amor. Tá. O que que a gente faz? Os cartizinhos aqui que... Recebem. Sentar engraçado. Tudo que é coisa. Vamo. Doar tudo. Boa. Hum. O som não tá de boa. Esse tempo passa muito rápido. 22. 23. E vai... Nossa, muito rápido. Tá. Tem que ser... Vegetário. Malhe malhe né. Em 155. Eu vou subindo. Trinta e seis inscritos. Trinta e duas vezes. Tô de boas. Vou comprar um jogo e tal. Comprar um jogo. Ah! Vamo lá. Comprar um jogo. Era bom não segurar o dinheiro 3, 4 estrelas Esse aqui tem 4 Mas está baixo E agora? Medieval desse Vou pegar o Half-Life 2 Vou pegar aqui e comprar Boa Estou com 70 agora Aí, recebeu o dinheiro do vídeo Chegou o game Half-Life 2 O que eu vou fazer agora? Ah é Eu vi que tem aqui uns amiguinhos E dá para chamar Rainy Parece que está com barba Isso aqui é melhor Chamar Emily Vamos lá Como é que chama mesmo? Ah é aqui né? Não Não era aqui Nem lembro mais Chat E a mãe só trabalha ali né? Só trabalha Ae Opa ela entrou Fala Escola Escola ligou Me disseram que você Escapou de várias aulas Semana passada Ah dá para trabalhar Nossa ela não mandando trabalhar Então vamos Carabar Vamos estudar E trabalhar 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 Carro R Up Tá de boa sim Opa desculpa Dormir Ler Depois comer Ae completo meu pc ligado né, gastando energia bora dormir e comer alguma coisa que eu to com fome seu visão é meio ruim mesmo, deixa eu ver o scroll do meu mouse é muito ruim já sim, não consigo mudar mais um vou fazer um vídeo, vídeo do Half-Life Half-Life, vamo lá não sei quanto tempo de vídeo eu vou fazer acho que vou fazer em média uns 15 minutos agora que eu vi que ele fica com o jogo já ta tudo certo ai, só continuar por aqui calma ai copia 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 de Half-Life não faz diferença eu acho que vou mudar o título não é mesmo não faz só detalhe ó a minha ali espécie esse aqui é o único jogo muito louco jogo muito louco cara jogando no webcam expert esse daqui vai dar certinho vai dar certinho vai dar certinho estranho não sei por que mover ele não faz diferença se aplicar nas coisas não dá pra ler tem que estudar 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 e trabalhar não vai explorar não vai explorar lavar carro de novo olha o vídeo pano rapidão nossa olha o vídeo ah é ah tem que dormir recuperar meu dinheiro 110 já deixa eu ir comer ah comer está de boa como é que chama mesmo para conversar deixa eu ir aqui tudo 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 é eu acho que eu não lembro Vou tentar aqui mais, não lembro mesmo, sim, beleza, eu tinha jogado um pouco antes, só pra ver os comandos mesmo, como funcionavam as coisas, por isso que eu sei assim, fazer rápido, senão eu ia chegar no vídeo e ia enrolar e ia passar muito, ia ficar muito chato, ó saiu um jogo novo, vários jogos novos, underground, pelas, como é que chama, eu preciso chamar, será que é no PC? Ah, eu acho que tem que completar isso aqui, vamos ver, não, não sei, eu gosto de você, mas, não quer relacionamento, não certo, né, vou tentar outro, foi arranging, tá, vou tentar agora, depois eu falo com a Emily, Emily, tô perdendo esse vídeo, que eu entendi, sei que tá bom, se eu tivesse, eu já estava feliz, mas não, vou comer e depois vou gravar, deixa eu pegar o Half-Life 2 de novo, Beleza, ele nem fala como ele. Passar reto. Por aqui da depressão. Boa. Que graça. 86. Vamo lá. Boa. Ah, não posso. Qual é isso aqui mesmo? Opa, ela entrou no vídeo. Caraca. Vamos meditar rápido que ela quer falar. Calma aí, velho. Ae, subiu. Ae. Boa. Escola chata. Chata demais, né? Então, vamos lá. Enquanto isso, o vídeo é lançado no YouTube ali. Limpador de Deus. Vamos lá. Limpador de sapato. Opa. Só um cara do dislike. Não gostou. Vamos ver o que ele falou. Ah, deixa eu terminar isso daqui. Dá pra ver, eu acho. Dá pra ver aqui. Aqui. Hum. Ah, eu gostou da gameplay de Half-Life. Haha. Essa pessoa é um youtuber. Essa pessoa é um youtuber. Eu sou Batman. Eles são muito chato. Trista. Vamos marcar. Ah, tá certo. Fazer o que era? Vamos dar um upgrade então. Na PC. Deixa eu ver o que a gente pode comprar. Hum. Ah, esse é o nosso, não é? Hum. Não dá pra pagar não. Nossa. O 2.0 tem um 3.0250. Tá louco. É um teclado então. Boa. Hum. O que que foi isso? Jogo novo? Acabou. Ah, acabou. Não. Comprou um headset, né? Headphones. Vamos lá. Opa, chegou aqui. Opa. Tecladinho, tecladinho. Da hora. Aí, tope. Tope. Não só isso de dinheiro, né? Realidade, né? Realidade do YouTube. Boa. 135 já. Bom, acho que... É. Vou falar um pouco com a Emelie aqui. Emelie, né? É. Ué. Ah, tá. Tinha diminuído. Ah. Quebrou o PC. Quebrou o PC. Nananana. Parece que o meu PC tá dando alguns problemas. Tem que conseguir... Checar o status. Parar. O maluco aqui, andando no meu quarto. Tem que... A gente vai ver o que tu vai fazer. Ah... Vira pro lado. Beleza, valeu. A galera não fala nada. O que é isso aqui? Ai, o microfone. Dormi. Nossa, tava muito sono. Um agora não. Ah, upgrade. Ah, se eu aumentar. A renderização fica melhor. É óbvio, né? Porra, acabei de comprar coisa. Acho que não precisa, né? Não. Tá com sono, vão dormir. Desculpa. É perigoso lá fora. Com certeza. Pensei que ela ia entrar. Level 2 já. Trabalhar e estudar e trabalhar. Primeiro eu vou comer. Estudar. Essa porta faz tudo. Opa. Entregar jornais. Seis horas. Nossa. Se bem que o canal tá pequeno ainda. Não importa, né? A gente não pode ficar sem dinheiro. Tem que entrar dentro do quarto. Pra ir pras coisas. Faz sentido. Vou dar uma lavando pela casa aqui. Nossa. Ela sempre limpando. Nossa. Tá aí o quarto dela. Cadê? Como é que vai? Tem um quarto aqui atrás, eu acho. Não. Ah, e aqui o quarto dela. Nossa. O quarto dela é escuro. Por lâmpada dela. Acho que é isso, galera. Acho que o tempo já tá bom. Eu não sei quanto tempo já foi. Mas. Foi essa a gameplay aí. E. Quem era tivesse. O upload que ele tem. Caraca. Ele deu um vídeo muito rápido. Tá. É isso daí. E até o próximo episódio. Beleza. Até mais. Valeu. Ai. Deixa em dicas aí. Até mais.